Esse é o plano. Voltamos, foi rapidinho, viu? E no dia a dia agitado e corrido, é comum sentir o peso do estresse, principalmente durante o trabalho. E para evitar o afastamento dos colaboradores, algumas empresas têm investido na qualidade de vida deles. Veja um exemplo. Pode não parecer, mas Mário e Aline estão no trabalho. Pelo menos três vezes ao dia, a pausa é certa. Um tempinho para repor as energias, tomar um café, olhar o celular. O retorno às atividades após um descanso na rede, então, é bem melhor. Eu tenho demanda, eu cumpro a demanda. E quando eu finalizo essa demanda, eu posso ficar mais tranquilo, posso vir aqui fora, fazer um lanche, descansar um pouco a mente. A gente não sente essa pressão aqui em questão do patrão estar ali em cima, cobrando, independente de como está o seu mental, que acontece muito em outros locais e que não acontece. A gente se sente mais acolhido, além dos colegas de trabalho, todo mundo, como está todo mundo sempre muito próximo, a gente se conhece muito bem, a gente tem tempo de conversar um com o outro, quando alguém não está bem. Não fica aquela pressão de não me importar se você está bem. O redário foi implantado nesta empresa de tecnologia depois de pedidos dos funcionários. Além desse espaço, com piscina e churrasqueira, o local ainda dispõe de uma sala de descompressão, mais um ambiente para aliviar o estresse. Uma das sócias do negócio conta que o investimento valeu a pena, já que a produtividade tem aumentado ao longo dos meses. Aqui na empresa, nós aderimos a ambientes propícios a isso. Nós temos uma sala de descompressão, onde o funcionário, no horário de almoço ou em algum outro momento, que ele sinta necessidade de ir para essa sala, repousar, colocar suas ideias no lugar, ele pode se retirar do seu ambiente de trabalho, sair um pouco dessa tela. Nós trabalhamos com tecnologia, então ficamos aí vidrados nas telas e sair desse ambiente que às vezes gera uma certa ansiedade, um estresse, para realmente dar esse momento de descompressão na mente, para que possa a criatividade retornar e atender da melhor forma o nosso cliente, desenvolver os nossos projetos, as nossas plataformas da melhor forma. O cuidado com a saúde mental é constante por aqui, tanto que a equipe de 12 colaboradores ainda ganhou um dia de folga para trabalhar em a integração entre os setores. Recentemente, nós fizemos o day off, que foi um dia útil, seria um dia de trabalho, mas eles chegaram aqui e não trabalharam. Eles estiveram indo aqui para uma região próxima, aqui da cidade de João Pessoa, para Pedra da Boca, onde realizaram um rapé, um pêndulo, uma trilha, e tiveram um momento também de desfrutar de um banho, de um momento de um coffee, para realmente estarem se conectando um com o outro e assim retornarem para o dia a dia com a mente descansada, com os desafios que foram propostos. O número de trabalhadores afastados por transtornos mentais, que vai de depressão a distúrbios emocionais, até o Alzheimer, tem aumentado aqui no país. Segundo o INSS, em 2022 foram 210 mil afastamentos, em 2021, 200 mil. E as empresas podem fazer algo para que esses números entrem em uma escala decrescente. A empresa pode criar um programa voltado para a saúde mental do colaborador, com diversas estratégias. Hoje nós temos empresas que investem bastante no home office, investem também em espaços de trabalho, que compõem ali também, para além da mesa, do computador, tem também outros espaços de descanso, que a gente chama de espaços de descompressão. Ele sai um pouco, descansa, respira, volta novamente para o trabalho. Isso gera uma maior segurança dentro da jornada do colaborador na empresa, uma segurança emocional no campo da saúde mental e, claro, gera maior produtividade do colaborador. Trabalhar em um ambiente saudável faz com que eles sejam também. É bom a gente trabalhar quando está com a mente tranquila. Isso nos proporciona um pouco de tranquilidade, que faz a gente descansar e reabastecer as energias para voltar com todo o gás. E agora o meu papo é com as mulheres. Para quem costuma usar maquiagem todos os dias, como eu, precisa redobrar os cuidados com a limpeza do posto. No quadro Saúde em Dia, a dermatologista Marla Rocha vai dar dicas de como fazer a limpeza correta do rosto. Acompanhe! E hoje eu estou aqui para reforçar vocês a importância da gente tirar o protetor antes de dormir. A gente que gosta de usar maquiagem no dia a dia, é muito importante saber o porquê que é importante tirar essa maquiagem. O que isso pode causar na nossa pele. Então, à noite é o momento que a gente tem uma renovação celular mais intensa, onde acontece a absorção dos nutrientes ao longo do dia que a gente vai acumulando. E com a maquiagem vai ter uma dificuldade nessa absorção. E vai ter uma influência direta nessa regeneração celular da epiderme, que é a camada mais superficial da pele. Outra coisa que acontece muito quando a gente usa maquiagem é obstruir os poros. Essa obstrução dos poros pode levar a cravos, espinhas, como um todo. E aí deixando a pele da gente com aquele aspecto não tão saudável. Então, o importante de chegar em casa é usar um demaquilante para tirar o excesso de maquiagem. Após o demaquilante, o uso do sabonete adequado para o seu tipo de pele é muito importante para a gente tirar esse excesso que ficou, esse resto de maquiagem que ainda ficou, mesmo com o uso do demaquilante, e para a gente acalmar um pouco essa pele. Depois do sabão, o outro fato, o outro passo que é importantíssimo a gente dar é usar um hidratante para repor a água da pele e manter a pele sempre com um aspecto mais bonito, mais vissoso. E olha só, chega o verão e muita gente quer exibir aquele corpo perfeito. Para isso, corre para as academias. Mas quais os riscos do excesso de exercícios para entrar em forma? Veja. Para conseguir o tão almejado corpo, é preciso muito mais que só um treino de verão. Como este professor de educação física explica, o processo é longo e deveria começar no mínimo na estação anterior. É no inverno que se constrói o corpo do verão, que a gente busca, que a gente almeja no verão. Não é só por um período. É necessário lembrar que estamos de portas abertas o ano inteiro para atender melhor os nossos alunos, quem deseja buscar. Tem cerca de 20 anos que Saulo treina. A atividade física já virou rotina na vida dele e, por vezes, associa a um esporte. Ele garante que é praticamente impossível uma pessoa alcançar o resultado desejado em um curto espaço de tempo. Você escolhe o que você gosta mais, se adapta mais, mas sempre é bom fazer um pouquinho de cada para saber qual você se adapta melhor. Você pode intensificar próximo do verão. Se organiza e dá uma intensificada melhor. E nem adianta se matar em uma academia além do limite do corpo, viu? Porque o efeito pode ser contrário. E se a atividade for ao ar livre, para aproveitar o sol da estação mais quente do ano, os cuidados com a saúde devem ser redobrados. A dica é se hidrate bem, capricha no protetor solar, escolha bem as amizades para que você possa se tornar algo prazeroso, né? Eu acredito que quando tem atividade intensa, mas que você se encontra, se torna algo prazeroso. Mas como tem energia para malhar todos os dias? Esta professora explica que uma boa amizade pode ser capaz de arrastar qualquer um de casa. Eu tenho uma amiga aqui que ela é simplesmente uma parceira em relação a fazer as minhas atividades, minha musculação. Ela é de Manaíra, da unidade de Manaíra, mas vem aqui pra se juntar comigo. Porque ela diz, Maria, eu preciso dessa tua energia. Eu digo, eu preciso da tua disciplina. E o programa Saúde e Você vai ficando por aqui hoje, mas na próxima semana tem mais. 10h30 da manhã, no sábado. Repriso no domingo ao meio-dia. E pra conferir todas as edições, você já sabe, é só acessar o nosso canal no YouTube, o da TV Arapuã, e confere todos os programas passados e se informa pra ter ainda mais qualidade de vida. Então não esquece, recado dado, semana que vem tem mais. Até lá! E aí